em Belo Horizonte pra você torcedor celeste vá torcendo, vá torcendo, continue torcendo, é isso enquanto a vida a esperança, isso é bonito, mas é antigo Samuel Venâncio, toca essa bola Samuel. Vamos lá, show de bola Milton Naves, boa tarde, boa tarde pro amigo ligado aqui no Rádio Esportes, alô pessoal da Itatilive, um abraço meio-dia e quatorze confirmando, tem que ser isso Milton, e já buscar a reabilitação nesta quarta, sete horas da noite, duelo contra o Guarani, brinco de ouro em Campinas, ainda não tem torcedor em São Paulo, então portões fechados para Guarani Cruzeiro nesta rodada da série B do Campeonato Brasileiro, a preparação foi encerrada há pouco na toca, último treinamento e o time viaja com muitas novidades, daqui a pouco quero até ouvir o Júnior Brasil, tem retornos importantes, o técnico Vanderlei Luxemburgo pra este compromisso diante do Guarani e pra se recuperar, como eu disse, depois da derrota pro CSA, meio dia e quinze, marcando o sinal eletrônico da Itatiaia, antes, está conosco aqui no Rádio Esportes, o meia Claudinho, ele que vem crescendo muito no Cruzeiro, ganhando oportunidades com o técnico Vanderlei Luxemburgo e ele destaca esta fase que vem vivendo na toca da Raposa dois. Cara, eu amadureci bastante nesse tempo aqui, graças com a ajuda do professor também, que me deu mais confiança, que é o que qualquer jogador, acho que é a melhor coisa que o jogador pode ter, a confiança, que o professor tem me dado, graças a Deus pude evoluir bastante aqui e agora é continuar focado e se Deus quiser evoluir cada vez mais. Claudinho também fala sobre o gol marcado contra o operário, gol marcado contra o CSA e esta evolução desde que chegou na metade do ano passado. Tem sido muito gratificante pra mim, né? E até agradeço as oportunidades que o professor tem me dado, que tá sendo com ele a minha melhor fase aqui, né? Que eu tô conquistando meu espaço e tá me dando muita confiança e continuar aproveitando as oportunidades pra continuar ajudando o Cruzeiro. Claudinho também comentou o fato de que com Vanderlei Luxemburgo todo mundo tem que ficar atento, a oportunidade pode surgir a qualquer momento. O professor sempre fala, né? Que pra todos estar ligado que às vezes quem tá fora só acha que tá fora, né? Mas tá no contexto. Então, nosso grupo tá bem focado, todo mundo com o mesmo objetivo e eu tenho certeza que quem tiver nessas vagas aí vai conseguir cumprir bem. E pra fechar, Claudinho disse o que falta pro Cruzeiro nestas rodadas finais da Série B do Campeonato Brasileiro. Cara, eu acho que a gente precisa ficar ligado os noventa minutos, né? Pra não deixar esses resultados negativos pegar a gente, mas agora a gente tem dois jogos importantes aí, é entrar ligado do começo ao fim, é entrar forte pra conseguir a vitória. Muito bem, tem que conseguir a vitória. Tá aí o meia Claudinho conosco aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Ele que teve apenas uma cãibra forte no jogo contra o CSA, mas treinou normalmente hoje e quem também treinou normalmente, uma boa notícia, o Lucas Ventura, o Nonoca, que enquanto esteve em campo, foi muita entrega diante do CSA, depois entrou o Ariel Cabral e não conseguiu manter o ritmo, mas Júnior Brasil, retornos importantes. Daqui a pouco vou passar a lista completa dos relacionados, Cruzeiro segue a tarde pra Campinas, fica concentrado no Hotel Mérgore em Campinas, Keké relacionado pela primeira vez, Zé Eduardo Centro Avante relacionado pela primeira vez, Moreno está de volta, cumpriu suspensão, o Bruno José também treinou normalmente hoje, volta a ser relacionado, Vanderlei ganhando opções interessantíssimas pra este duelo contra o Guarani, restam doze jogos na série B, eu tô curioso pra saber, claro que o Vanderlei só vai deixar o time pro bestiário do Brinco de Ouro, hoje não teve trabalho tático na toca, vai ser naquela conversa, mas ele ganha reforços pra este compromisso decisivo, mais uma decisão, Júnior Brasil, boa tarde. Boa tarde, grande abraço, Samuel, é interessante você ter o Zé Eduardo, um cara que fez muito gol e por isso que acabou voltando ao Cruzeiro, o que quer, oferece algo diferente do que os outros atacantes do Cruzeiro, o chute bom, imprimir velocidade e Moreno e o Bruno são reforços de qualidade, que eles possam dar aquilo que o Cruzeiro tanto tá precisando, bom saber também que Claudinho tá legal, Cruzeiro tem que vencer daqui pra frente, Samuel, é vencer pra ter a segurança de não ficar com aquela tensão de zona do rebaixamento. É começar agora uma sequência de vitórias, é o que o Cruzeiro precisa. Com toda certeza, Júnior Brasil, meio-dia e dezenove, o Cruzeiro então seguindo pra Campinas hoje à tarde e a equipe ficando concentrada no Hotel Mercury. Vamos lá, os vinte e três jogadores relacionados, aliás, eu nem contei pra saber se são vinte e três. Vamos lá, Fábio e Lucas França goleiros, Raul Cáceres e Jean Vitor, os laterais, o Jean vai até jogar na vaga do Matheus Pereira que está suspenso, zagueiros, Eduardo Brock está de volta, Ramon, Léo Santos e Rodolfo, volantes, Ariel Cabral, Flávio, Lucas Ventura e Rômulo, Meias, Claudinho, Giovanni e Marco Antônio, atacantes, Bruno José, Dudu, Felipe Augusto, Quequé, Marcelo Moreno, Tiago, Vitor Leque, relacionado mais uma vez o garoto e o Zé Eduardo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três relacionados realmente pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, lembrando que Matheus Pereira cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, Rafael Sobres foi expulso ainda com a bola rolando no jogo contra o CSA e o Adriano foi expulso após o apito final naquele tumulto, aquela confusão que aconteceu no Independência depois do apito final. Marcinho Meia, ele já fez trabalho físico hoje com a chuteira, diferentemente de ontem quando esteve em campo com tênis e o Marcinho agora ele intensifica essa preparação pra domingo ficar à disposição provavelmente contra a equipe do Brasil de Pelotas, o jogo às onze horas da manhã no Independência, é o Cruzeira então Milton, seguindo viagem pra tentar a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo nesta quarta contra o Guarani e vamos aguardar, Vanderlei Luxemburgo ganha reforços importantes e a escalação só amanhã no vestiário do Brinco de Ouro, daqui a pouco Milton, eu volto com mais Cruzeiro aqui no Rádio Esporte, show de Bola. Eu sou e que o Guarani pague pelo que não fez.